Olá, pessoal. Hoje, 31 de março de 2021, o golpe militar de 64 completa 57 anos. A data coincide com demissão, renúncias e reposicionamentos de generais no governo Bolsonaro. As forças armadas estão em crise? E que papel terão os militares na política daqui para frente? Esse é o assunto do mundo político de hoje. Eu vou conversar com a cientista política Ana Penido. Ana é pesquisadora do GEDES, o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Unesp e pesquisadora também do Instituto Tricontinental. Ana, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Obrigada a vocês. Para mim é um privilégio contribuir para a Assembleia de Minas Gerais. Ana, o ministro Braga Neto ontem divulgou uma carta em que ele defende o golpe de 74 como um episódio histórico que protegeu o país de regimes totalitários, garantiu a paz e abriu caminho para a democracia. Uma nota semelhante, Fernando Azevedo, que acaba de deixar a pasta da defesa, também publicou no ano passado. E ele chamou a uma celebração da data. Como é que você interpreta essa nota? Seria uma tentativa de invocar uma visão comum dentro das forças, uma coisa que une as forças no momento, que é um momento delicado, um momento de dissenso ou, enfim, de desgaste dos militares? Quem também fez uma declaração semelhante foi o vice-presidente, né? São Amilto Mourão fez no Twitter, mais ou menos na mesma lógica. Acho que tanto por causa das questões que você citou, o general Fernando Azevedo já tinha feito uma comunicação similar em outros momentos, não entendo que a nota foi uma resposta ao momento político de crise atual. Eu entendo que a nota, de fato, expressa o pensamento das forças armadas sobre o que foi aquele episódio. Então, é bem generalizada a ideia de que nós fizemos uma intervenção em 64 para salvar o Brasil do comunismo e a gente que, de fato, garantiu a democracia. Se não fôssemos nós, não teria democracia nesse país. Para um civil, pode soar um tanto quanto loucura, né? Um golpe para garantir a democracia. Mas, de fato, essa é a retórica que existe dentro dos quartéis. Já existia antes, durante os governos progressistas, ela permaneceu existindo. O que acontece, desde que o Bolsonaro se lança candidato, ele retoma essas memórias todo o tempo para fazer uma agitação política de uma base de extrema direita que ele tem. Então, pensamentos que já existiam dentro da caserna, mas que, às vezes, não eram louvados publicamente, nem era uma questão tão central, passam a ganhar centralidade. E aí, 64 vem para o centro da arena política mesmo. Então, se reivindica aquele momento, as mudanças, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Então, para dentro da caserna já existia. Mas, para fora, 64 é resgatado como uma ferramenta política de fazer proselitismo do bolsonarismo mesmo. Agora, levando em consideração os últimos fatos, você acha que é também um recado interno que está invocando unidade, qualquer coisa nesse sentido? Porque, por ser um pensamento, digamos, único dentro das Forças Armadas, um sentimento e um pensamento que une as Forças, estaria sendo invocado nesse momento, na véspera do 31 de março, também com essa finalidade? Para dentro, eu acho que repercute, assim, mas não tem mais aquela força que teve, por exemplo, no sentido de invocar o anticomunismo na década de 50, na década de 60, para coesionar diferentes segmentos que existiam dentro das Forças Armadas. Porque, hoje, do ponto de vista político, a maior parte dessa base militar é razoavelmente alinhada do ponto de vista ideológico. Eles são de centro-direita ou de direita, assim, a maior parte bolsonarista. Não bolsonarista... Acho que uma diferença, talvez, que seja interessante demarcar, é que, assim, militares são extremamente corporativistas. Isso é a essência. Então, eles nunca vão... As divergências que estão colocadas na mesa, nesse momento, não têm relação, necessariamente, com gostar do Bolsonaro, achar que ele está tendo uma política econômica correta ou incorreta, nesse sentido. Têm relação, essencialmente, com a exposição da instituição militar. Então, acho que a gente vê isso claramente pelas matérias da imprensa. Há dois anos atrás, a gente não tinha tantas matérias, a cobertura não era intensa sobre a vida interna da caserna. Agora, o leite condensado, se comprou cerveja, se comprou picanha, se viajou para não ser armado, tudo virou notícia, porque eles passaram a fazer parte do mundo político. Eles não estavam na agenda do mundo político antes. A partir do momento que eles entram nessa agenda, tudo que era bom, e eles vendiam como uma ideia que, por exemplo, que eles eram capacitados, que eles tinham uma formação que dava conta da logística, já que a gente está pensando agora na pandemia, isso vai caindo por terra. E outras questões que eles não queriam mostrar, tipo compras e como eles consomem, o que eles fazem com o orçamento, passa a virar pauta. Então, acho que as principais dissensões que a gente tem nesse momento estão guardadas aí, porque a fidelidade ao Bolsonaro não é maior do que a fidelidade à própria família militar. A família militar sempre vai vir em primeiro lugar. Mas se você coloca em disputa essas duas coisas, não é? É essa exposição? É uma exposição negativa? E há, então, um recuo? O ministro Fernando Azevedo, quando ele sai dizendo, fazendo uma fala que ele sempre defendeu a função constitucional do Exército, das Forças dos Militares, o que ele está expressando esse tipo de coisa? Porque ele está falando de Constituição. Não, mas o que você está dizendo é que tem a ver com imagem? Acho que tem duas dimensões aí. Uma é da imagem e a outra é da prática, para a gente analisar. O principal da nota do general Fernando é quando ele traz a ideia de que nós somos instituições de Estado. Só que isso não foi ele o primeiro a fazer. Desde o primeiro dia de governo, tem alguma manifestação de algum militar do próprio ex-comandante Pujol também nessa mesma linha. De não, aqui são instituições de Estado, nós não somos parte do poder político. Então, assim, na imagem, tentou-se construir essa ideia de que as Forças Armadas são instituições separadas do governo. O problema é que, aos olhos da população, isso é muito difícil de separar. Porque as pessoas olham... Não, tem general aqui, general ali, general aqui. Tem um monte de general. Ao mesmo tempo, o próprio presidente contribui para essa percepção. Quando, em todo momento que ele está coado, ele fala, ah, mas o meu exército, os meus militares... Então, tem uma dimensão de imagem que o que a instituição tentou construir conflita com a realidade. Porque a percepção da opinião pública é que esse é um governo que tem muitos militares. um dos motivos... Senão, você, inclusive, não estaria me convidando para essa conversa. Eles não estariam fazendo parte da pauta do mundo político. Mas essa é a dimensão da imagem. Acho que é a dimensão da realidade que é a mais complicada para a gente acompanhar. Porque, na prática, o último levantamento é do meio do ano passado, que aquele do Tribunal de Contas da União apontava para mais de 6 mil militares. quase a metade deles nativa em cargos no governo. Então, assim, embora eles desejassem passar essa imagem de separação entre a instituição e o governo, a realidade não aponta para isso. A realidade aponta para uma intensa participação em empresas, em ministérios, em decisões, que vão muito para além da área de defesa, né? Em decisões... As que chamam mais atenção são as da saúde, lógico, porque a gente está em plena crise sanitária. Mas é eles que decidem com relação à energia, quando teve o apagão, eles que decidem com relação à ciência e tecnologia, então, o corte de verbo das universidades, que são generais que estão à frente desse processo. Então, fica difícil. A retórica não combina com a ação, entendeu? Para falar em números, né? O menor número que eu já escutei até agora tem uma imprecisão sobre números de cargos que eles ocupam, né? Mas o menor foi seis mil, né? Seis mil cargos entre alto e médio escalão. Agora, essa fala dele, ele diz, nesse período, quer dizer, o período em que ele esteve no Ministério da Defesa, ele diz, preservem as forças armadas como instituições de Estado. Ele está sugerindo uma resistência. ele está sugerindo que ele esteve ali preservando, sendo que essa função, essa condição, função constitucional, ela está prevista, ela é constitucional, ela já está prevista, está dada. Então, se ele cita isso, passa a impressão de que é uma resistência. Como é que você avalia, desse ponto de vista, essa fala dele? O que é que está sugerindo, não é? Eu acho que na retórica, é isso mesmo, ele quer passar a ideia de que existe uma resistência. Por isso que eu acho que é interessante a gente analisar os dados concretos, então, ir lá no Diário Oficial da União, ver quem está sendo nomeado, quem não está, para onde, o que está acontecendo. E, nesse sentido, assim, o Bolsonaro fez muitas entregas para os setores militares. E esses setores militares foram continuamente se comprometendo. Militares é um termo um pouco genérico. Então, assim, deixa eu especificar um pouco mais. Eu identifico que tem, pelo menos, quatro grandes grupos dentro do governo Bolsonaro de militares. Tem aquele grupo que a ideologia é mais alinhada com o grupo do presidente, que é uma turma, assim, que reivindica, já que a gente está falando de 64, também que reivindica os porões mesmo, o que foi aquele momento, as práticas que foram adotadas, reivindica o que foi a memória da ditadura militar. Então, essa é uma turma. Tem uma outra turma que, assim, tem seus... E essas turmas todas têm seus pares na sociedade civil. Tem uma outra turma que é aquela que não, vale tudo para tirar o PT. Qualquer coisa. E tem uma turma de militares, igual teve na sociedade também, que votou, que vai compor o governo, nessa ideia, né? De não, qualquer coisa vale para a esquerda não voltar. Tem um terceiro grupo, que é um grupo também que tem... Por isso que, nos meus textos, eu até falo em partido militar. Mas tem um terceiro grupo que é igual, tem também em todos os partidos, a turma mais fisiológica. Aquela turma que quer uma boquinha no governo, né? Quer um aumento salarial, quer uma colocação melhor. Isso tem em todos os governos também. E essas pessoas trocam de roupa ideológica. Tem na sociedade também, né? Tem, tem na sociedade. Eles tentaram passar essa ideia e o que está aparecendo é que eles não são diferentes do resto da sociedade. Tem algumas coisas que eles estão diferentes e outras não, assim. Mas, nesse sentido do comportamento político, eu acho que a ideia do partido militar, ela é didática, porque ela mostra, assim, que eles estão participando da política, igual outros segmentos se organizaram para participar. o que é ilegal pela nossa Constituição. Mas, assim, eles organizaram um núcleo de dirigente, eles fazem formação política, eles reivindicam conquistas para suas próprias bases. Agora, a gente teve uma recente, né? Imagina, em plena pandemia, eles estão conquistando aumento salarial. Acho que qualquer cidadão, se a gente fosse perguntar se tem algum segmento que, nesse momento, está merecendo reconhecimento, é a turma da saúde, né? E que está passando, os profissionais da saúde estão pelas tampas, literalmente, de trabalho. Mas, não, quem fez todos o aumento salarial foi eles. Então, assim, o partido é bastante eficiente para oferecer ganhos para a sua base eleitoral ali. E participa da política. Mas, no que ele é diferente? Tem três coisas que ele é totalmente diferente do resto. A primeira coisa é essa ideia de corporativismo. Militar, estuda junto, casa entre si, são famílias, principalmente os oficiais, que é quem manda, no final das contas. Eles casam entre si, eles frequentam o mesmo clube, o mesmo hospital. É diferente da gente, que você terminou o seu horário de serviço, você vai para a sua casa, você tem os seus amigos da igreja, os seus amigos do trabalho, os seus amigos do futebol, sei lá. A gente tem grupos diferentes. Eles têm o mesmo grupo para tudo. Então, essa ideia de família militar, para eles, é muito importante. Então, o grau de corporativismo é muito maior. isso impacta, lógico, porque se você critica um deles, eles se sentem como se você estivesse criticando todos. Então, é diferente de uma visão de administração pública tradicional, nesse sentido. Eles sentem uma crítica a um como se fosse uma crítica ao corpo inteiro. Daí a dificuldade, por exemplo, de reconhecer os crimes da ditadura militar. essa é uma dimensão. Tem mais duas. A segunda é a dimensão de que eles são organizados em hierarquia e disciplina. Então, por exemplo, o mundo político, já que a gente está conversando com a Assembleia, normalmente os partidos, eles se organizam ao redor desses eleitos. E aí, cada eleito tem o seu núcleo partidário. Muda um pouco, dependendo da legenda, mas essa ideia do eleito daquele partido é muito forte. Ele é um cacique, ele tem muito poder. dentro do próprio partido. No mundo militar, não. É a ideia de hierarquia e disciplina. Então, assim, os generais quatro estrelas têm muito poder. E isso vai se desenvolvendo ao longo de toda a cadeia hierárquica. Então, essa é uma segunda dimensão que muda tudo, porque muda como as decisões são tomadas, muda como que a conversa rola. E a terceira e a última que eu nem vou me estender é porque eles são armados. Então, assim, isso torna eles bem diferente de todos nós. Eles têm uma força, um poder, que não podem participar da política. Sim. Agora, eu só queria retomar uma questão de pensamento hegemônico. Eu perguntei sobre a política. se implicaria esse fato de eles conviverem dessa forma. Isso também ajuda a ter um pensamento mais hegemônico, político, dentro? Claro, claro. Dentro do ambiente deles? Sim, sim, é isso. Eles vão conversando, vão trocando informações, experiências. Isso foi um ponto em que a ditadura foi extremamente exitosa. Tem várias pesquisas, na verdade, que apontam, a própria Comissão da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade apontou que o segmento proporcionalmente mais afetado foram os próprios militares, que foram perseguidos, que foram caçados, que foram banidos da carreira. Então, assim, nisso eles foram extremamente exitosos. Em 64, fez uma limpa política. Por isso que não faz muito sentido as pessoas perguntando, ah, não, mas não tem militar o general de esquerda, o general petista, o general comunista. Não, gente, não estamos mais nesse momento histórico. Ana, eu queria retomar um pouquinho aquela questão da imagem, tá? Os generais, eles conheciam o Bolsonaro, especialmente os do Exército, conheciam muito bem o Bolsonaro, sabiam muito bem quem era ele, como ele atuava, inclusive ele tem um histórico bastante histriônico e polêmico dentro das próprias Forças Armadas. mesmo antes de ouvir, muito antes de ouvir Bolsonaro falando o meu Exército. E eles saem, quem saiu, saiu, pelo menos, foi ventilado na imprensa, que saiu reclamando de sofrer pressão para se tornar, assim, para que o Exército vire aí uma guarda pretoriana ou que atenda aos interesses de governo e não de Estado. É, de novo, uma questão de imagem, né? Quando eles saem reclamando, isso levando em consideração que Bolsonaro era conhecido por eles. Como é que é o raciocínio? Não tem aí uma contradição no discurso? Eu acho que tem várias contradições no discurso, mas com relação o Bolsonaro, ele vai sendo mais bem aceito ao longo do tempo. E ele não entra num quartel individualmente, não é? Para você acessar, por exemplo, cerimônias militares, precisa da autorização do comandante daquele espaço. Isso vale para tudo no meio militar. Por isso que eu falei que ele tem umas coisas que são diferentes mesmo. Para tudo. Por exemplo, se um deputado quer convidar um militar da ativa para ir trabalhar com ele, ele vai precisar da autorização do comandante dele para poder deixar a carreira dele trabalhar lá. Isso tudo funciona assim. Esse processo de reinserção do Bolsonaro dentro desse meio militar, ele vai acontecendo gradual. Acho que em 2013, 2014, 2015, não foi um processo direto e imedial, foi sendo construído. E vai se tecendo em alguma medida uma relação quase que simbiose mesmo. porque se por um lado a instituição militar vai ficando desgostosa do processo político, a própria Comissão da Verdade, acho que eles tiveram em alguma medida um sentimento de falta de reconhecimento pelo que foi a MINUSTAE e a missão no Haiti, então vai gerando um burburinho interno de insatisfação. Por outro lado, você precisa de ter um ativismo político de um grupo dentro das Forças Armadas para que algum espaço fosse aberto para o Bolsonaro entrar. Então, isso vai acontecendo e acho que ele vai conquistando alguns generais. Sem dúvida, duas pessoas têm papel fundamental nesse processo, que é o general Vilas Boas, que está no GSI hoje, e o próprio ministro do GSI, que é o general Heleno. Então, no sentido de conquistar alguns generais quatro estrelas que vão afiançando, que não pode confiar nele, fica aqui com a gente. Sem isso, ele não teria conseguido voltar a participar de atividades no meio militar, sem conquistar a confiança de pelo menos alguns membros do alto comando. Então, tem uma parte que é imagem, mas outra parte é verdade mesmo. Há dez anos atrás, ele não era uma pessoa benquista no mundo militar em geral. Isso foi sendo construído. E essa relação de simbiose é porque isso igual isso foi sendo construído para dentro da própria força, ao mesmo tempo, como voltar ao poder? Essa questão se colocava concretamente. Como? Com quem? E ele foi quem mostrou maiores condições e viabilidade para, de fato, disputar eleições e vencer a esquerda. Porque isso vale tudo mesmo para vencer a esquerda. Então, foi se estabelecendo essa relação de que o Bolsonaro capitaliza outras bases que vão para além da base militar. Ele tem um apoio sólido, por exemplo, em alguns segmentos de religiões ou alguns tipos de neopentecostalismo. Isso é uma base do Bolsonaro. Então, eles vão trocando. O Bolsonaro vai se colocando como um personagem político com viabilidade eleitoral e, ao mesmo tempo, o partido militar oferece para ele a principal base de sustentação, os quadros que dirige o governo. Acho que é um jogo combinado. Falando dos personagens, nomeando os personagens, nós temos os três comandantes com destaque para o Pujol, que era o comandante do Exército. O Exército tem sempre, não tem hierarquia, mas o Exército acaba tendo uma importância maior em relação às outras forças. Mas tem o Pujol, tem o Azevedo e os outros dois comandantes da aeronáutica e da marinha de saída e fazendo esse movimento de não concordância, seja por convicções, seja por preservação de margem, seja, enfim, eles estão saindo não concordando com pressões ou eventuais posições do presidente da República. O presidente da República, por sua vez, também fazendo o seu movimento de buscar em torno dele um círculo de apoio. Braga Neto, Luiz, mais junto dele, Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos e Augusto Heleno, os três que ficaram com pastas-chave nesse momento. Como é que você vê a ascendência e a importância desse grupo que ficou e desse grupo que saiu? Quem é que fala para as Forças Armadas e tem liderança dentro das Forças Armadas? e o que que eles vão dizer? O que que esse grupo que saiu vai dizer sobre Bolsonaro? Como é que fica esse discurso interno, você imagina, fica esse discurso interno em relação ao presidente e seu governo? Eu acho que o que vai ser comunicado publicamente é essa ideia que já estava na nota da demissão, de que não, nós somos instituições de Estado, nós não somos instituições de governo, a gente saiu por um desencontro de interesses, não é comum no meio militar o que o Santos Cruz faz, por exemplo, o que o general Santos Cruz faz de deixar um posto e sair publicamente trazendo muitas questões que desagradavam naquele trabalho. O comum no meio militar é o silêncio. Agora, essa é uma prática que vem mudando até por causa da politização mesmo. Mas antes, por exemplo, as pessoas não sabiam o nome dos generais que estavam comandando força, mal sabiam o nome do ministro da defesa, que em geral também não é uma política pública que as pessoas se interessam muito. Mas acho que tem uma correção que a gente precisa fazer, porque, assim, ministro da defesa é um cargo político. Em teoria, ele poderia estar sendo ocupado, na verdade, em teoria, ele deveria estar sendo ocupado inclusive por um civil. Essa crise de hierarquia que parece surgir tem mais relação com, na verdade, uma crise de antiguidade também, que isso conta. Normalmente, o comandante é o mais antigo, tem mais tempo de experiência, mais tempo de servir na força. Ela surge exatamente por causa da presença de um general no ministério. Se fosse um civil, esse não seria um problema, porque a questão da antiguidade não estaria colocada. Acho que esses militares que saem, na verdade, eles estão com uma batata quente, porque eles saem e muitas pessoas trazem a ideia de que não, eles saíram por insubordinação, porque não quiseram concordar com que o comandante em chefe, que é o presidente, mandou o que eles fizeram. Então, vão ser caracterizados em alguma medida como insubordinação. Por outro lado, se ficassem e os que ficam e quem entrar, acaba entrando com aquela peste de não, mas quem topou dá o golpe. Acho que tem muito ruído nesse processo, tem uma disputa de linguagem mesmo, então acho que de fato você está correta de focar essa dimensão da imagem. Por isso que eu acho que o melhor para a gente nesse momento é esperar as decisões concretas, então assim, esperar quem que vai ser nomeado, quem que vai sair lá no Diário Oficial da União, sabe? Bem nessa dimensão do... Por exemplo, se respeitar a antiguidade, escolher para novos comandantes dos mais antigos, vai estar passando numa mensagem de, olha, a gente respeita as normas da instituição, as coisas vão voltar à normalidade, agora se o Bolsonaro opta por furar a fila, então, sei lá, ir lá e escolher um general que esteja em quarto ou quinto lugar, sexto lugar, isso gera uma cascata de crises, tanto para dentro quanto para fora, e aí, acho que a crise entra numa outra dimensão, então acho que por enquanto o que dá para a gente afirmar é que com essa saída o partido militar continua hegemônico no governo, é isso, eles continuam com oito dos ministérios, esse monte de carga, esse monte de espaço, mas por outro lado também fica claro esse desejo, mesmo se for só retórico, mas é um desejo de descolar a instituição do governo. na sua opinião, quem sustenta Bolsonaro, quem é a base que sustenta Bolsonaro, que é hegemônica, nós sabemos que o governo Bolsonaro tem grupos de sustentação, para além do Congresso, quem dá essa sustentação de forma mais hegemônica, são os militares? Eu entendo que hoje sim, hoje se a gente for perguntar qual é o partido do presidente, é o partido militar, e partido militar não é instituição, forças armadas, são duas coisas diferentes, partido militar é um segmento de militares mesmo, militantes na política, eles se aproveitam do corporativismo da instituição para poder capturar ela mesmo, parece ser que eles falam pela instituição como um todo, mas é o segmento mais organizado, mais estruturado, que está em mais passas, os outros segmentos, se a gente for olhar, eles foram desidratando um pouco, o lavajatismo desapareceu, quando o Moro sai, já era uma crise, mas era um segmento importante no início do governo, mesmo antes do governo começar, ainda na época das eleições, quando ele nomeava os primeiros ministros, se a gente for identificar também esse segmento mais olavista, esse segmento ele foi diminuindo também, ele manteve ver algumas passas de cidadania lá com a Damares, mas o Ministério da Educação, por exemplo, que era uma reivindicação importante deles, eles perderam logo no final do primeiro ano de governo, o Centrão entrou. A gente tem interseção entre esse grupo mais ideológico com os militares. eu acho que todos os grupos eles têm grau de interseção, assim, primeiro que eu não chamei de ideológico, eu chamei de olavista mesmo, porque ideológico todos os grupos que estão num governo, não existe essa separação, nem a burocracia técnica, aí não estou nem falando dos cargos indicados, a burocracia concursada, mesmo assim ela carrega desejos, ideologias, crenças, concepções de mundo, então, quiçá alguém que está ali enquanto um cargo indicado, então, todos eles são ideológicos, todos eles têm algum grau de alinhamento com o que é o bolsonarismo, mas são, de fato, grupos um pouco distintos, tem o grupo do Paulo Guedes, que também continua forte desde o início do governo, mas deu uma desidratada se a gente for olhar as empresas estatais, quem entra em 2018 e vai ampliando o espaço sem dúvida o grupo do partido militar e é o mais estruturado, mais organizado, hierarquizado, então, eu entendo que é a principal base de sustentação do governo, isso entra na conta, inclusive, dos parlamentares, fica aquele medo, assim, que paira no ar, porque é isso, e o Bolsonaro joga com isso, que ele joga com esse medo das pessoas de não, mas eu posso endurecer o regime, eu posso endurecer, eu posso, eu posso, eu tenho as forças armadas, então, ele joga com esse medo. Estamos aqui discutindo os militares, né, por quê? Não é só porque eles voltaram a atuar na política, é porque existe um temor que paira no ar, e nós sabemos que o 31 de março é uma data que marca exatamente o temor de uma volta à ditadura com a presença deles na política e tal. Então, eles podem abrir caminho, essa reconfiguração que houve, esse movimento que Bolsonaro faz de autoproteção, pode, além de ser, digamos, um grupo mais cordato com as ideias e as posições do presidente como ele deseja, podem também abrir caminho para uma aventura autoritária, que é o que o presidente tem sinalizado, a gente não está dizendo nada demais, a gente está sinalizando exatamente manifestações dele, mostrando manifestações dele, quando ele chama de o meu exército não vai deixar os governadores fazerem lockdown, quando ele diz, ele faz uma série de afirmações nessa linha, inclusive mencionando o exército. o que você acha? Você acha que pode abrir caminho? Eu acho que ele balança algumas armas que são dele próprio, bem nessa ideia de o Arda, e outras que não são dele. O que é dele próprio? De fato, ele tem um vínculo com algumas bases policiais em estados consolidados, que não é de hoje, não é depois que ele virou presidente, é antigo esse vínculo. é inegável também que houve de quando ele era deputado, ele tem esse vínculo estabelecido em vários estados. Outro fator também é, a gente viu sim várias medidas concretas de flexibilização, por exemplo, do porte de armas, contrariando portarias do próprio exército. Então, houve essa flexibilização. Então, ele ameaça com algumas coisas que são verdadeiras. Outras, eu acho que ele está ameaçando com as armas dos outros, sabe? Eu não visualizo dentro das forças armadas uma disposição para um golpe. Não visualizo isso. Não visualizo por vários motivos. Um, porque passou para uma parte da opinião pública a ideia de que o golpe foi militar. Então, que a ditadura de 64, tudo que deu errado, a culpa foi dos militares. A gente sabe que tinha um monte de civil participando, ganhou dinheiro, por aí vai, mas passou para o conhecimento popular essa ideia de que a culpa foi dos militares pelo que deu errado. E eles são ressentidos disso, porque eles entendem que eles estavam salvando a democracia e aí, quando alguns setores civis viram que o negócio não estava indo muito bem, eles pularam do barco. Então, para eles, mesmo durante esse processo inteiro da ditadura, eles sempre tentavam construir medidas jurídicas, medidas legislativas, que dessem uma cara de normalidade para o processo. Então, isso para eles é importante. Uma segunda dimensão é que eles têm muito orgulho de ter voltado ao poder agora por eleições. Então, assim, para eles, não, foi um golpe, foram eleições, o Bolsonaro ganhou. A gente pode falar, vai ter gente que vai levantar, que tem fraude, essa discussão toda sobre as urnas, que é super conveniente, né? Quando a gente ganha as eleições, mas as urnas são boas, quando a gente perde, as urnas eletrônicas são ruins. Mas, de toda forma, independente dessa discussão, assim, para eles é um orgulho ter votado eleitoralmente. Então, não visualizo essa disposição deles para uma aventura no sentido de um golpe. Essas armas que ele balança, ele não tem. A gente tem que se preocupar, sim, mas com as armas que ele, de fato, tem, que é esse processo de armamento de uma parte da população. Esse estímulo a motins em alguns estados, né? Isso é muito sério. Teve aquela carta dos 16 governadores denunciando esse estímulo a motins. O uso político do que foi um episódio lamentável lá na Bahia, né? Um policial, um surto, ter que ser morto pelos colegas, porque ele estava oferecendo risco tanto à vida dos colegas quanto ao do entorno. Isso é um... Não era um episódio para ser explorado politicamente, um episódio para ser lamentado. É muito triste para um colega matar outro, imagina, no exercício da profissão. Então, acho que essa dimensão é uma dimensão que a gente tem que se debruçar, pensar, conversar e tentar evoluir mesmo no processo de democracia. E os próprios governadores estão denunciando. Sim, eles fizeram uma carta. Em relação a esse temor. Motim é crime, num crime tipificado, inclusive. Então, qualquer medida nesse sentido é um absurdo. Cabe aos governadores controlar esse processo. Agora, Ana, como é que a volta do Lula acena afeta os militares? Sem dúvida, afeta. E as suas decisões políticas, levando em consideração que eles são parte do governo e em 2022 tem isso. Sem dúvida, afeta. Eu estava até brincando com um colega num texto que eu falei assim que os militares tinham um bode na sala que era descobrir o que eles iam fazer com o general Pazuello, que agora, depois de demitido, ele volta ativa da força. Então, ele vai ter que ser alocado, ele vai ter que trabalhar em algum lugar, ele vai ter responsabilidades e ele vai continuar atraindo a atenção. Esposo demais, não é? Esposo demais. Diga-se de... Muito, pois é. Não é, não é. O fato de ele ter permanecido na ativa mantém ele dentro da instituição, assim. Hoje, eles estão com um bode na sala que descobriram o que eles vão fazer com ele, com a tarefa ele vai ter. Essa é uma dimensão, mas eu falei que perto do que é o elefante Lula do lado de fora da sala, o bode fica até pequeno, mas assim, perdão pela brincadeira, mas o Lula e a possibilidade de uma volta da esquerda ao governo unifica de A a Z dentro das forças armadas. Existe uma rejeição ideológica à esquerda, é ideológica mesmo, porque ela não é baseada em números, por exemplo, da defesa. Se a gente for analisar orçamento de defesa, compra de equipamentos, aumentos salariais dos governos petidos, vistas, foi muito superior ao que foi o período, por exemplo, dos governos do PSDB. Orçamentário mesmo, lá no número. Mas existe uma resistência ideológica, de não gosto, não quer, não aceito, não tolera. Isso era menor com o início do governo Lula, mas isso foi se aprofundando com o tempo e com o governo de uma, o caldo entornou. Então, assim, isso unifica de A a Z do ponto de vista eleitoral. Mas eu acho que o cenário de 2022... O quê? Ainda assim, Lula está se dispondo a procurá-los e conversar. Fazem parte da população brasileira, não tem... Acho que qualquer segmento vai procurar eles para conversar e eles, enquanto cidadãos, têm que ter liberdade de ir lá na urna votar, ter suas opiniões políticas. Não tem nenhum problema. O problema é quando a instituição se politiza e o partido militar é, em alguma medida, a demonstração disso. Porque é isso, ele se dispõe para o governo, para pautar políticas. Mesmo se fosse só políticas corporativas, ainda assim, um processo de politização. A oposição na Câmara entrou hoje com um pedido, mais um pedido de impeachment na Câmara, contra o Bolsonaro, agora por atentar contra a democracia, por tentativa de cooptação das forças armadas. É simbólico, assim, no 31 de março. É, eu acho, assim, que se fosse por falta de pedido de impeachment, a gente não estava mal, tem muitos, muitos bem fundamentados, assim, tem, aí não precisa nem ser da oposição para identificar que tem um conjunto de processos e procedimentos que o presidente tomou que foram, que beram quase o absurdo, às vezes, quando a gente pensa, mas eu acho que as condições para um impeachment não são dadas pelos crimes, as condições pelo impeachment são dadas pela correlação de forças políticas, nesse caso, dentro do legislativo. do legislativo federal, né? Então, a gente vê que hoje o Bolsonaro está numa situação muito pior do que já teve, porque a gente vê fraturas em algumas bases que ele tinha mais consolidadas. Então, aquela carta, por exemplo, lá da Faria Lima demonstrando que, olha, espera aí, você precisa mudar de posição, nós não estamos gostando, tem 300, é difícil esse número, mais 318 mil mortos. Alguém vai ter que responder por isso, porque, literalmente, inclusive judicialmente, criminalmente, porque não tem explicação para alguns países que são vizinhos ou paralelos ou de tamanho, proporção populacional, que a gente está tendo um índice muito menor de mortos. Isso é má gestão. Alguém vai responder por essa má gestão que está levando a tantas mortes. Então, acho que tem alguns segmentos que também tentam se distanciar por causa disso, porque também não querem ser corresponsabilizados por essa crise que a gente vê. As pessoas estão morrendo, estão passando fome, concretamente, na rua, passando fome. A gente vê a disputa pelas vacinas, virou quase um... Está todo mundo esperando, ansioso por esse momento e, ao mesmo tempo, essa disputa retórica em torno de tratamentos que a gente sabe que não tem comprovação científica. Isso é uma coisa interessante também, porque os militares, ao longo da história do Brasil, eles foram muito importantes para estabelecer as nossas agências de ciência e tecnologia. Eles tinham universidades antes de existirem universidades civis. Então, assim, a ideia de formação intelectual sempre foi muito forte dentro do meio militar. Num caso, quando a gente vê agora a defesa de tratamento precoce, cloroquina, coisas que a ciência já trouxe que não, não funcionam. Então, acho que isso também é um conflito entre prática e discurso que a gente pode perceber neles, assim, essa dimensão de... O general do RH, é curioso lembrar isso, o general do RH deu uma entrevista, do exército, deu uma entrevista, Paulo Sérgio, o nome dele, que, para simplificar, diz o seguinte, olha, o exército está fazendo para casa, com distanciamento social, com todos os cuidados necessários e tal, e tem um índice de contaminação e de perdas e tal, que é menos da metade do que o Brasil tem. Foi isso que ele disse. Essa declaração dele é um bom exemplo do tamanho que significa o problema da politização, porque o segmento da população, eles são o quê? Uma nação dentro da nação? Para ter um tratamento de saúde, de distanciamento social diferente do resto? Se teve uma orientação do presidente para ser de outra forma, alguém se insupor de novo? Quem? Porque, em teoria, eles deveriam ter feito com o restante da população, de fato, eles adotaram outras políticas. E, ao mesmo tempo, se era um ministro da saúde, da ativa, que estava lá, é uma política para fora e uma política para dentro? Porque era um general da ativa. Se ele tinha conhecimento que essas medidas estavam sendo tomadas para dentro e estavam tendo bons resultados, por que tomar para fora medidas diferentes? É um bom exemplo de como que... O que é isso? Que a politização expõe as entranhas. Essa ideia de nação dentro da nação, por exemplo, é um grande problema, porque, para o restante da população, começa a ser a sua alquilada. Por que eles são privilegiados? Por que tem mais vaga no hospital deles? Por que essas vagas não podem ir para os civis, que também estavam precisando, que moram ali? E aí as pessoas vão começando a procurar. E aí acontece a mesma coisa que aconteceu lá com a cerveja e com a picanha, porque aí as pessoas vão descobrir que com o final do regime militar, eles mantiveram para si um conjunto de privilégios que, em teoria, eles têm direito em tempos de guerra, mas que em tempos de paz não se justificam. E as pessoas começam a se perguntar por que eles têm direito e eu não. Até questões básicas mesmo, por exemplo, crimes sobre tráfico internacional de drogas. Em teoria, isso vai para a justiça comum. Eles têm uma justiça separada, justiça militar, escola, saúde, previdência, até a regra de previdência deles é diferente. Não é só o salário, a regra de transição. A gente brigou tanto por causa dessa questão de até 2028, a regra de transição da previdência deles vai até 2035. Então, acho assim que são um monte de coisinhas que aí as pessoas vão começando a se perguntar, os jornalistas vão começando a investigar e vai gerando um incômodo de, olha, por quê? Por quê? Ana, obrigada por essa boa conversa. Eu que agradeço, Vivian. Eu acho que fico muito contente por a gente estar olhando por esse tema da defesa das Forças Armadas, mas fico muito infeliz pelo momento mesmo, porque esse é um tema que a gente devia estar pautando, na verdade, enquanto política pública. É um tema muito relevante do ponto de vista de governo federal. Não enquanto há quem passou para onde, passou por quê, o que fez, o que não fez. Então, acho que assim, para nós que estudamos defesa, Forças Armadas, a gente queria muito que esse tema viesse a público, passasse a interessar as pessoas, mas com certeza não por esse motivo da gente ter tantos militares no governo e surgindo tantos ruídos entre eles, né? Então, acho que eu agradeço a oportunidade da conversa com a Assembleia Legislativa. Eu acho que é um tema que interessa à comunidade mineira e aos próprios deputados também. Interessa a todos nós. Obrigada mesmo. Eu conversei com a cientista política Ana Penido. Ela é pesquisadora do GEDES, o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Unesp e do Instituto Tricontinental. Uma boa conversa mesmo. Quem está pegando agora, volta e assiste, porque vale a pena. Até. Música 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 Amém.